Música Ele sabe que ele vai ser um monte de velha No momento Ele não sabe o que ele vai ser O que ele vai ser Ele não sabe o que ele vai ser No momento Ele não sabe o que ele vai ser Agora pega um canhão, na luna vou no caute, outra vez Pra seguir o fogo e cortar o seu companheiro Meu ventinho de boy, eu sou meu baby, pode explicar Eu sou meu aviso já, eu não vou assim, se não quiser E me enharças a você mesmo E me enharças a você mesmo